Quem desce a Avenida Rio Madeira em direção ao Parque Ecológico muitas vezes nem percebe o loteamento Vitória. Atualmente, apenas uma obra faz o motorista reduzir e perceber o que tem ao redor. E foi por causa de obras como essa que encontramos os moradores da Rua Veneza, que estão em pé de guerra com os vizinhos e com o poder público. Vizinho às vezes pode ser um problema, mas quando o poder público não ajuda, esse problema pode ficar ainda pior. Nós estamos na Rua Veneza, no bairro Nova Esperança, e o problema daqui começa lá pelo outro lado, pelos vizinhos da Rua da Frente. Isso porque a falta de fiscalização na construção da casa deles fez com que as fossas acabassem escoando todos os dejetos pelo meio da Rua Veneza. E o que não está sendo escoado pelo meio da rua está infiltrando nas casas. E o problema fica ainda pior, porque o que não está no meio da rua nem nas casas está escoando para essa área de preservação ambiental, uma área verde. Isso aqui é uma nascente. E o problema ninguém resolve. Os moradores não sabem a quem recorrer. A última vez que o poder público esteve aqui foi há duas semanas. A CAERD fez uma obra que acabou com toda a rua. E tudo que foi construído aqui, inclusive a iluminação pública, saiu do bolso dos moradores. E agora? Quem paga a conta? Quem quer saber é Cláudia Menezes, que leva reclamações ao Ministério Público desde 2009, que são encaminhadas à SEMA e que ficam mais um ano sem nenhuma providência. As principais providências que nós estamos pedindo é arrumar essa rua nossa aqui, a Rua Veneza, que a CAERD uma semana atrás veio fazer o serviço de encaramento e deixou do jeito que você está vendo. E o segundo, a preservação dessa área ambiental, porque com o problema dos vizinhos pondo esgoto, fósseis a céu aberto, essa água, além de parar na porta da minha casa, ela vai para a nascente. Que isso aqui é uma nascente, isso aqui não é um canal de esgoto. Após ter sua casa assaltada, ter sido amarrado e feito refém por bandidos que se escondiam no mato alto, Sérgio Gondim não se importa nem um pouco em pagar por um serviço que deveria ser oferecido. Mas sua preocupação é com o futuro, o período de chuvas que vai ilhar os moradores em suas casas. A CAERD veio fazer uma melhoria na instalação das simulações de água e esgoto, acabou criando um problema gravíssimo, três problemas. Primeiro é que toda a água que vem da água solubilhada, que vem da Rio Madeira, que aqui é uma descida, as duas laterais que escorreram novamente lá para o final, foram obstruídas. Umas manilhas que foram colocadas também para ajudar nesse escoamento foram destruídas. As manilhas que cruzam a rua, que transportam essa água para o outro lado, foram quebradas. Uma chuva que deu aqui, nenhum morador sai, nenhum morador sai, nem de carne, de bicicleta, nem de moto, nem a pé. Alex Nunes enfrenta um problema ainda mais profundo. Fora o prejuízo, as infiltrações dos vizinhos estão para derrubar sua casa. Ele até tenta sair daqui, mas nem a imobiliária quer aceitar a casa que está praticamente sem jeito. Aqui a gente tem um problema do declive da rua, né? Então algumas casas do fundo jogam a água para o lado de cá. Eu tenho uma infiltração eterna aqui dentro. Quando chove, a parede ali do fundo começa a minar água a dois palmos do chão, coisa de sair uma bica mesmo de água. Meus cachorros têm problema de pele, a minha piscina já chegou a afundar uma vez. Aí um dos vizinhos até tentou fazer alguma coisa ali, adiantou um pouco, mas o vizinho do lado, se ele não fizer, não adianta nada. Aí eu tenho um vizinho do lado aqui que joga o esgoto no terreno ao lado do meu e esse esgoto ele infiltra aqui pelas laterais. Basicamente o meu problema é aqui. Eu estou até pensando em trocar o piso da área, mas não adianta, porque se não resolver a infiltração... Eu falei com ele essa semana, ele falou que não ia fazer nada, que ele ia tentar no mínimo tirar o cano de esgoto, mas que outras coisas ele não faria. E isso já é recorrente de vários anos, né? E além do que ainda teve a CAERD que deu um presente ali para a gente na rua e piorou tudo.